Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que erro Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Ver uma criança sofrendo, rasco o seu mundo podre Me bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso, cause o problema, mas eu mesmo vou te caçar Sem contar um curão de bicicleta pelo mar Se a justiça é preguiçoso, muda conforme o lugar Se afaste de Nicoróide, ela é um grande problema Já que pode me vencer, acho que vai se arrepender Pelo que me parece, é o tempo para eu promoção Você quer destronar, o titio pucãe A justiça é preguiçosa, a de nada faz A era do gelo, na guerra dos melhores Não só com o gelo, mas inteiro Quando também é redor, essa absoluta Só se for absolutamente mal Busca a reentender, zombando em frente, plug e rosar Ah, o que o almirante renuncia Ei, dopa, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, a gente ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece Por fazer o azul, pelo escuro e não vou agora E essa é somente a força do CBR Malar pelo mar Piratas vão ao pragar Refintre o morro Calculada Isso é marido Virão agora A minha justiça Bem preguiçosa Começou Luz para mim Sá no almirante, não vai ter como fugir Rachada de clarão Minha progressão Então não fala, se tá cega na iluminação Agora eu vejo quem então realmente são Seus são fracos, por isso chamam de fia geração Pelo futuro é preciso tá usando as minhas mãos Me passam notem de inimigo, então nem me não disseram Fica com a economia, espada iluminada Só tô seguindo regras, não se até vai quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Você sabe que a exerteza me econômica Ser já foi justa, tem velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Esse significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão navegar Pelo mar Carcumar 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 Eu me sinto precisadora É o do rei dos pirais Na saga ela deve ser morto No risco do que o mar É muito mais quente do fogo Lindo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha mão De todo mundo tremer Tirei seu filho de você Vai fazer o que? Porém longe demais, não fode Que me contraria, simplesmente morre Não gosto de comar, joia, então venha pra batalha É um mundo completamente inabitável, banque-raça Prevalece o lado certo, o lado absoluto O areia dos piratas, seria o fim do mundo Você sente que está prestes a chegar uma guerra Que é definido, todo, todo Viver pelo mar, piratas ou naufragas Eu sinto o mundo, eu fico apavorada Me chamarei, me chamarei Pra que o mal sou, a minha justiça É absoluta Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso Existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego, pensativo, quer que roubo Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Entra uma criança sofrendo Rascos e o mundo podre Me bateu uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso cause problemas, eu mesmo vou te casar Sego no colão de bicicleta pelo mar Se a justiça é preguiçoso Muda conforme o lugar Se afaste de Nicolóide Ela é um grande problema O que é que pode me vencer? Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Quer dessonar? O titio é vulcão A justiça é preguiçosa A de nada faz A era do gelo na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro Como também é redor Essa absoluta só se for Absolutamente mal Nunca reentendem seu plano Me prende punk e rosar Ah, o que chegou ao mirante renuncia Ei, doutor, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faça o que a mim certo parece Por fazer o azul, pelo escuro e não vou agora E essa é somente a ponta do ciberto Tô lá pelo mar Piratas vão ao pragar E se triumou Tá curada Isso é marido Verão azar A minha justiça Bem preguiçosa Começou, luz para mim Sá no almirar, cê não vai ter como fugir Rachada de clarão Minha progressão Então me fala, cê tá de cega na iluminação Agora eu vejo quem então realmente são Se eu sou fracos por isso chamam de filha geração Eu não digo agora eu preciso tá usando as minhas mãos E posso não ter que eliminar então nem me dançarão Por ficar um canobir, espada iluminada Eu só tô seguindo regras, não se atreva Quebrá-las Oh, 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 olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Você sabe que a exerteza me reconhece Você já foi ajustado em velocidade da luz O que te preocupa é que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado fazendo minha missão Esse significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar é melhor que torçar Pois afinal, velocidade é força Pelo mar, piratas vão não pegar Esse triunfo, tá com nada Isso é money, sai da prostrada A minha justiça, tá tão incêndio Caminante, roca e nos mantém a conduta Sem te abafar o ar, aumenta a temperatura E tira nossa funda, forma de queimadura Falhar, toca porra, justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi, compreender e perdoar Mas quando eu tô um filho, eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome, fui o de magma Eu me sinto precisadora Filho do rei dos piratas Na sua guerra teve ser mão Nunca escutou que o mar, é muito mais quente do fogo Lindo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha mão De todo mundo cremer, tirei seu filho de você Vai fazer o que? Tô indo antes demais, não fode Que me contraria, simplesmente morre Quem não gosta de comar joelho, então venha pra batalha Ganhando completamente inabitável, punk rock Prevalece o lado certo, o lado absoluto A era dos piratas, seria o fim do mundo recente Cristo precisa chegar a uma guerra Que já define tudo, tudo, tudo Vem pelo mar, piratas ou naufraga Eu sinto que o mundo está apavorada Isso é uma vida, isso é uma vida Que o mal sou, a minha justiça é absoluta Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso, existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego, pensativo, quer que rouba Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Ter uma criança sofrendo, rascos de um mundo podre Me bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso, cause problemas, eu mesmo vou te casar Fico sempre no colão de bicicleta pelo mar Se a justiça preguiçoso, muda conforme o lugar Se afaste de me coroa, é não grande problema Já que pode me vencer, acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu, o tempo parou pra você Quer destronar, o titipo cai A justiça preguiçosa, a de nada faz A era do gelo, na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro Como também é jovem, essa absoluta Só se for absolutamente mal Não busca rir, tem nem salvando Em frente, blanco e rosa Ah, eu quis de um almirante renunciar Ei, doutor, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece Por fazer o azul, pere escuro e tomou agora E essa é somente a força do esse pé Falar pelo mar Piratas vão dar um praga E se triunfou E se triunfou E a curada Isso é marido E verão agora A minha justiça Bem preguiçosa Começou, luz para mim Sá, não me dá, não vai ter como fugir Rachada de Clown É, minha progressão Então me fala, cê tá de cega na iluminação Tá, agora eu vejo quem então realmente são Tão sufragos, por isso chamam de fia geração Pelo futuro, eu preciso tá usando as minhas mãos Me passam, não tem jeito de mim, nem tô nem mirando, cê não Fica a economia, espada iluminada Eu só tô seguindo regras, não se atrevar, quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Cê sabe que a exerteza me reconhece Cê já foi ajustado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Esse trigneto quer que eu possa eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão navegar Esse trilmo Taco nere Isso é money Sai lá proscreda A minha justiça Cauta o incêndio Almirante, a caino, mantém a conduta Sente abafar o ar, aumenta a temperatura Mentira mas se afunda Forma de queimadura Falhar Toca porra, justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome O frio de magma Eu me sinto precisadora Eu doei com os pirais Na saga eu até me semando Nunca escutou que o mar É muito mais quente do fogo Mendo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo tremer Tirei seu filho de você Vai fazer o que? Tô indo antes demais Não fode Quem me contraria Simplesmente morre Não gosta de comar Jovem, então venha pra batalha O mundo completamente inabitável Pão que erra Prevalece o lado certo O lado absoluto Uma era dos piratas Seria o fim do mundo Você sente que está prestes a chegar uma guerra Que é definido Pelo mar Piratas ou naufraga Eu sinto um Dependido Lá pra corada E o Samaria Samaria Que o mal sou A minha justiça É absoluta Lutar Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso Existe a marinha O absolutismo A preguiça E a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego Pensativo Que é que roda Acho que estou do lado errado Mas não posso falar sobre Ver uma criança Sofrendo Rasco Seja o mundo podre Me bateu Uma preguiça De agir Mas só por hoje Caso Cause problemas Eu mesmo vou te caçar Sempre tranquilo De bicicleta Sabendo mais A justiça é preguiçoso Muda conforme o lugar Se afaste de Nicorópolis Ela é um grande problema Já que pode me vencer Acho que vai se arrepender Pelo que me pare Até o tempo Parou pra você Quero estourar O titio bugão A justiça preguiçosa A de nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo O mar inteiro Quando o Tauber Rejoa Essa absoluta Só se for Absolutamente Mãe Nunca reentender São bãe Não tem de punk Rosar Ah, o que chegou Almirante Renunciei Dota Esse cara É meu amigo Tô te achando Um pouco estressado Relaxa Te ajuda A ficar frio Igualmente O gelo A justiça Muda de forma Então agora Faço o que A mim certo Parece O faz São azul Pelo escuro E não vou Agora E essa É somente A puta Dois Ciberna Até o mar Piratas Vou na Praga Esse Trilmo Calculada Isso é Maria Viral Agora A minha Justiça Vem Preciso Começou Luz para Me Sá O Almirante Não vai ter Como fugir Rachada De Cláudio Minha progressão Então não fala Se tá desegando A iluminação Agora eu vejo Quem então Realmente são Todos os fracos Por isso Chamam de Pia geração Eu nem preciso Tá usando As minhas mãos E posso Notem de Eliminem Então nem Minha Doce Não Fica Pia No Minha Espada Iluminada Só tô Seguindo Regras Não se Atreva Quebrá-las Oh Oh Olha só Quem chegou Então vamos Do O O O E como É Perigoso Você Sabe Que a Exerteza Me Conos Você Já Foi Justa Em Velocidade Da Luz O Que Te Preocupa É Que Eu Não Tenho Preocupação Eu Tô Tão Sossegado Fazendo Minha Missão Esse Significa Que Eu Posso Eliminar Então pra Não Encontrar É Melhor Que Torçar Pois Afinal Velocidade É Força Pelo Mar Minha Saçam Não Pegar Esse Trio Número Cacu Né Cacu Né Cricar Mani Cricar Saiba Prostrada A Minha Justiça Tchau Dá Alguém Cé Almirante Raca E nos Mantém A Conduta Sente Abafar O Aumenta Temperatura Sentir A Mata Funda Forma De Queimadura Falhar Toca Poxa Sem SEMP Absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago Mago Nome O Fuiu de Magma Eu me sinto precisadora Eu do Rei dos Pirais Nessa Guerra Deve ser Mato Nunca Escutou Que O Mundo Se sacrificar Pelo Seu Peito Atravessado Pela Minha Morte Do Mundo Temer Direito Filho De Você Vai Fazer O Que Tô Indonj Demais Não Fode Que Me Contra Alinhar Simplesmente Morre Não gosta De Comar Jovem Então Veia Pra Batalha Um Mundo Completamente Inhabitável Pão Que Errado Prevalece O Lado Certo O Lado Absoluto O A Era Dos Piratas Seria O Fim Do Mundo Você Sente Que Está Precisa Chegar Uma Guerra Que Eu Define Tudo Tudo Pelo Mar Piratas Ou Naufraga Eu Sinto O Mundo É Fim Papo Por Nada Eu Sou Marino Sou Marino Pra Que O Mal Sua A Minha Justiça É Absoluta Piratas Não Podem Fazer O Que Quiser E Pra Que Entendam Isso Existe A Marinha O Absolutismo A Preguiça E A Incerteza Conheça Cada Fase Da Justiça Eu Me Pego Pensativo Que Que Rorra Acho Que Todo Lado Errado Mas Não Posso Falar Sobre Eu Uma Criança Sofrendo Rascunce O Mundo Podre Me Bate Uma Preguiça De A De Mas Só Por Hoje Caso Cause Problemas Eu Mesmo Vou De Caçar Seu Contra Colão De Bicicata Belo Mas A Justiça Preguiçoso Muda Conforme O Lugar Se Afaste De Nicolóide Ela Um Grande Problema Já Que Pode Me Vencer Acho Que Vai Se Dota Esse Cara É Meu Amigo Tô Te Achando Um Pouco Estressado Relaxa Te Ajuda Ficar Frio Igualmente Gela Justiça Muda De Forma Então Agora Faça O Que A Me Certo Parece O Faz São Azul Pera Escurido Amor Agora E Essa É Somente Após Do Esse pé Mal Até o Mar Piratas Vão Na Pra Esse triumor Tá Curada Isso É Parir Viram Agora A Minha Justiça Bem Preliçosa Começou Luz Para Minha Sá No Almirar Não Vai Ter Como Fugir Rachada De Clarão Minha Progressão Então Me Fala Se Tá Dese Agora A Iluminação Agora Vejo Que Então Realmente São Todos Fragos Por Isso Chamam Que Fia Geração Pelo Pico Nem Preciso Tá Usando As Minhas Vão Passa Não Tem Espada Iluminada Só Tô Seguindo Regras Não Se Atrevar Quebralas Olha Só Quem Chegou Então Vamos No Alto E Como É Perigoso Essa Carteza Me Reconos Ser Já Foi Justa Em Velocidade Da Luz O Que Te Preocupa É Que Eu Não Tenho Preocupação Eu Tô Tão Sossegado Fazendo Minha Missão Que Se Que Eu Posso Eliminar Vida Pra Não Encontrar É Melhor Que Torçar Pois Afinal Velocidade É Força Pelo Mar Piratas Ou Não Pegar Nesse Trio Novo Trio Novo Taco Né Taco Né Taco Taco Né 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 Justiça Tão Tão Vincé Amigante Raca E nos Mantenha Conduta Sem te abafar O ar Aumenta Temperatura Se tira Mas se afunda Forma de Queimadura Falha Toca Porra Justiça Absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago Mago Nome O frio de magma Eu me sinto Precisa É um mundo completamente inabitável É um mundo completamente inabitável Rock Trabalhece o lado certo O lado absoluto O aréreo dos piratas Seria o fim do mundo Você sente que está prestes a chegar uma guerra Que já define tudo Tudo Compreender pelo mar Piratas É um naufraga Eu sinto O mundo Eu tenho Estar 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 Piratas Não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que rola Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Ver uma criança sofrendo Rascos e se o mundo fodre Me bateu uma cabeça de arte Mas só por hoje Caso Cause problemas Eu mesmo vou te caçar Seu que eu tô no colão de bicicleta Tá pelo mar Se a justiça é preguiçoso Muda conforme o lugar Se afaste de Nicolóide Ela é um grande problema O que é que pode me vencer? Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Quer dissonar O tempo cai A justiça é preguiçosa A de nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo O mar inteiro Como também é a jovem Se absoluta Só se for Absolutamente, mano Busca rir, tem lei, sou vã Entrei de punk e rosá Ah, o que é que o Almirante renuncia Ei, doutor Esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora faço o que é me certo parece Por fazer uma super escuridão vou agora E essa é somente a ponta desse pé Falar pelo mar Piratas vão ao praga E se triumou E se triumou Cacurada Cacurada Isso é a marinha Viram agora A da justiça Bem preciosa Começou Luz para mim Cacaram ao mirar Cê não vai ter como fugir Rachada de clarão É a progressão Então não fala Cê tá desegando a iluminação Tá claro Eu vejo quem então realmente são São os fracos Por isso chamam de fria geração Pelo visto Nem preciso tá usando as minhas mãos Me passam na ordem de inimigo Entrando em mirar no céu Fica com canomia Esplata iluminada Só tô seguindo regras Não se atreva quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Cê sabe que a risa Deuza me conosco Cê já foi justa Tem velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Que significa que eu possa eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão não pegar Pelo mar Pelo mar Tá curada Tá curada Criçam a mania Criçam a mania Saiba prosperar A minha justiça Causa o incêndio Amirante Acai nos mantém a conduta Sente abafar o ar Aumenta a temperatura Se tira mais profunda Forma de queimadura Falhar Toca por a justiça Absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome Fui o de magma Eu me sinto precisar Fora Eu do rei dos pirais Nessa guerra deve ser mal No risco do que o mal É muito mais quente do vago Lindo se sacrificar Pelo seu irmão Seu peito atravessado Pela minha morte E todo mundo temer Direito é o filho de você Vai fazer o que? Tô indo longe demais Não fode Que me contrariar Simplesmente morre Quem não gosta de comagir Então venha pra batalha É um mundo completamente inabitável Pão que errado Se avalece o lado certo O lado absoluto O aéreo dos piratas Seria o fim do mundo Você sente Que está prestes a chegar a uma guerra Que é definido Comer pelo mar Piratas ou naufraga Eu sinto o mundo Lá pra acordar Isso é marido Isso é marido Pra que o mal sur A minha justiça É absoluta Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso Existe a marinha O absolutismo A preguiça E a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo O que é que vou Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Eu uma criança sofrendo Rascuncejo o mundo podre Me bateu Uma cabeça de agir Mas só por hoje Caso cause problemas Eu mesmo vou te caçar Sei que o tranquilão de bicicleta Belo mar A justiça preguiçosa Muda conforme o lugar Se afaste de me corob Ela é um grande problema Já que pode me vencer Rádio que vai se arrepender Pelo que me parece É o tempo para a promoção Quero destronar O titio pucã A justiça preguiçosa Rádio nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo Mas inteiro Como o palma é redor Essa absoluta Só se for Absolutamente mal Busca rita e me solvão Em frente punk rosa Ah, o que chegou ao mirante Renunciei Dope Esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora faço o que é me certo parece Por fazer uma super escurida Não vou agora E essa é somente a puta Dois cibernóis Ah, pelo mar Piratas vão ao pragar Esse triumor Esse triumor Tá com nada Tá com nada Isso é marir Isso é marir Verão agora A minha justiça Vem bem e sol A minha show Luz para mim Estaram ao mirar E não vai ter como fugir Rachada de clarão É a minha progressão Então me fala Se tá desegando a iluminação Agora eu vejo quem estão realmente são São tão fracos Por isso chamam de fia geração Pelo disco Nem preciso tá usando as minhas mãos Passaram, tem que eliminar Entrando e mirando Será Ficaram, canomia Esplada e iluminada Só tô seguindo regras Não se atreva quebrá-las Olha só quem chegou Então mãos no alto Ui como é perigoso Você sabe que a risa Deus é meu conosco Você já foi ajustado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Que significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão não pegar Esse triunfo Tá com nada Isso é mania Sai lá prospera A minha justiça Cauta o incêndio A minha gente paga e nos mantém as condutas Sem te abafar o ar Aumenta a temperatura Se tira mais se afunda Forma de queimadura Falha Se toca porra Se você é absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome O frio de magma Eu me sinto precisadora Eu doei dos pirais Nessa guerra deve ser mal Nunca escutou que o maio É muito mais quente do fogo Lindo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha mão O frio do mundo temer Tirei ser o filho de você Vai fazer o que? Tô indo antes demais Não fode Que me contaria Simplesmente morre Não gosta de como a joia Então venha pra batalha Mundo completamente inabitável Pão que errar Se avalece o lado certo O lado absoluto O areia dos piratas Seria o fim do mundo Você sente Que está prestes a chegar a uma guerra Que é definido Todo mundo Morrer pelo mar Virar as razões ou naufragar Eu sinto um mundo Papacorada E essa é a maneira Essa é a maneira Que o mal sou A minha justiça É absoluta Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que rola Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Eu sou uma criança sofrendo, rascunço de um mundo podre Não bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso cause problemas, eu mesmo vou te casar Fico tranquilo onde brisa e catabelo, mas a justiça preguiçosa Muda conforme o lugar, se afaste de Nicolai É não o grande problema, já que pode me vencer Acho que vai se arrepender pelo que me pareceu O tempo parou pra você Quer destronar, o titipo cai A justiça preguiçosa, a de nada faz A era do gelo na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro Quando o calma é redor, isso absoluta Só se for absolutamente mal Não busca rir, tem nem sombã Nem trete, branca e rosa Ah, eu quis de um almirante renunciei Tô, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece Por fazão azul, pele escura e não vou agora E essa é somente a ponta, dois se perdem Rolar pelo mar Piratas foram ao pragar Esse triumão Esse triumão Tá curada Isso é marido Isso é marido Viral azar A minha justiça Bem preguiçosa Começou Luz para mim Sá, não vai me dar Não vai ter como fugir Machada de clarão Minha progressão Então me fala, se tá desegando a iluminação Agora eu vejo quem então realmente são São tão fracos, por isso chamam de fia geração Pelo futuro é preciso tá usando as minhas mãos Me passam notem de elimina, entrando e mirando serão Ficam que a nominha, espada iluminada Só tô seguindo regras, não se atrevar, quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Você sabe que a rins é de rosa, me cono Você já foi chustado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Isso significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Pira saz ou não Pega esse triunfo Tá com ele Isso é maria Sai da prosperidade Paiva justiça Trausar o incêndio Almirante, Akaino, mantém a conduta Sente abafar o ar, aumenta a temperatura Se tira nossa funda, forma de queimadura Falhar, toca porra, justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi, compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim, eu tenho pirata para errar Mago, Mago, nomeia, orgulho de magma Eu me sinto precisadora, eu doei dos pirais Nessa guerra deve ser mal Nunca escutou que o Mago É muito mais quente do fogo Mundo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha mão Tinto o mundo temer Tirei seu filho de você Vai fazer o que? Põe longe demais, não fode Quem me contraria, simplesmente morre Não gosta de como a joelha, então venha pra batalha O mundo completamente inabitável Panquerra, prevalece o lado certo O lado absoluto, o areia dos piratas Seria o fim do mundo, você sente Que está prestes a chegar a uma guerra Que eu defende todo, todo, todo O ver pelo mar Piratasão naufraga Eu sinto um homem Depende, papo acordada E Samaria Samaria Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso Existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que vou Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Eu uma criança sofrendo O básico, se este mundo podre Me bateu uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso eu cause problemas Eu mesmo vou te caçar Seca o tranquilão de bicicleta Cabelo, mas A justiça preguiçosa Muda conforme o lugar Se afaste de Nicolai Ela é um grande problema Já que pode me vencer Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Você quer destronar? O titipo cai A justiça preguiçosa A de nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com gelo O mar inteiro Como também é retórica Essa absoluta só se for Absolutamente má Nunca reentendeu seu plano Em frente, punk e rosá Ah, eu quis de igualmirante Renuncie Ei, doutor Esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Ei, lá A gente ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece Por fazão azul Pelo escuro e não vou agora E essa ré somente aponta Dois ciberna Lá pelo mar Piratas vão ao pragar Repita o humor Esse triumão Que é a curada Que é a curada Isso é a maria Isso é a maria Que é o agosto A minha justiça Bem preguiçosa Começou Luz para mim Passaram ao mirar Não vai ter como fugir Rachada de clarão E a progressão Então me fala Cidade cega na iluminação Agora eu vejo quem estão realmente são São tão fracos Por isso chamam de pior geração Pelo que estou nem preciso Tá usando as minhas mãos Me passa a nota e te elimina Então nem me dança não Fica com canomia Espada iluminada Eu só tô seguindo regras Não se atreva quebrá-las Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Eu sei que a incerteza me conoz Você já foi justa Tem velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Que significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão não pegar Esse trio novo Tá com ele Que essa mania Sai da prostrada A minha justiça Tão tão incêndia Caminante, racaíno Mantenha a conduta Sem te abafar o ar Aumenta a temperatura Sentir a mais cafunda Forma de queimadura Falha Toca porra A gente sempre soluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome O frio de magma Eu me sinto precisadora Eu doei dos pirais Nessa guerra até me sermão Nunca escutou que o mago É muito mais quente do vago Lindo se sacrificar pelo sermão Seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo temer Tirei seu filho de você Vai fazer o que? Tô indo longe demais Não fode Que me contraria Simplesmente morre Não gosta de comar Então venha pra batalha Ando completamente inabitável Pão que raça Revalesce o lado certo O lado absoluto O aéreo dos piratas Seria o fim do mundo Você sente Cristo prestes a chegar Uma guerra Que já define Tudo Tudo O ver pelo mar Viratas Ação naufraga Eu sinto o mundo Eu sinto o mundo Papo acordado Papo acordado Isso é o marido Isso é o marido O que eu vou sul? A minha justiça É absoluta Lutar Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que roubo Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre De uma criança sofrendo, rascunce de um mundo podre Me bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso, caso problemas, eu mesmo vou te casar Fico tranquilo de bicicletabelo, mas a justiça preguiçosa Mudou conforme o lugar, se afaste de Nicolás Era um grande problema, já que pode me vencer Acho que vai se arrepender pelo que me pareceu O tempo parou pra você Quer destourar, o titipo cai A justiça preguiçosa, a retinada vai Sai a era do gelo na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro como o Thalber Rejoa, o saco absoluta só se for Absolutamente mal, nunca reentender seu plan Me empreite pra que arrasar Ah, o que de um almirante renunciei Dope, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça muda de forma Então agora faço o rock, é me certo, parece Por fazão azul, pelo escuro e não vou agora E essa é somente a puta do cibernol Pelo mar, piratas vão ao praga Esse triumor, esse triumor Tá com nada, tá com nada Isso é marido, isso é marido Verão azar, a minha justiça Bem preguiçosa Começou, luz para mim Sai no almirão, não vai ter como fugir Rachada de clarão, minha profissão Então me fala, você tá de cega na iluminação Agora eu vejo quem então realmente são São tão fracos, por isso chamam de fia geração Pelo visto, nem preciso tá usando as minhas mãos E posso não ter de mim, nem tô eliminando o cenão Fica no canal, minha espada iluminada Só tô seguindo regras, não se atrevar, quebrá-las Oh, oh, olha só quem chegou Então vamos no alto Ui, como é perigoso Cê sabe que a risa é as amigas com nós Cê já foi ajustado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Isso significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor torçar Pois afinal, velocidade é força Ah, pelo mar Piratas ou não Pegar Esse Trio Com quem é que eu posso eliminar Isso é a Maria Sai lá proscredor A minha justiça É o dano em sé Caminante, a caino, mantém as condutas Sem te abafar o ar, aumenta a temperatura Se tira, mas te afunda Forma de queimadura Falhar, tocar porra, justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi, compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim, eu tenho pirata para errar Mago, mago, nomeia, orgulho de magma Eu me sinto precisadora E o do rei dos pirais Nessa guerra deve ser mal Nunca escutou que o mar É muito mais quente do fogo Lindo se sacrificar pelo seu irmão Seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo temer Se nem seu filho de você Vai fazer o quê? Todo não existe mais, não fode Que nem a contraria, simplesmente morre Não gosta de comar, jovem, então venha pra batalha O mundo completamente inabitável, banque-raça Trabalhece o lado certo, o lado absoluto Uma era dos piratas, seria o fim do mundo Você sente, cristã prestes, já chega uma guerra Que lhe defende todo, todo, todo Vem pelo mar, piratas, anafraga Eu sinto que o mundo tem de papo acordada A minha justiça é absoluta Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que rola Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Eu uma criança sofrendo, rasco o seu mundo podre Me bateu uma cabeça de agir, mas só por hoje Caso, caso problemas, eu mesmo vou te casar Fico tranquilo de bicicleta pelo mar Se a justiça preguiçoso, muda conforme o lugar Se afaste de Nicolás, ela é um grande problema Já que pode me vencer, acho que vai se arrepender Pelo que me parece, é o tempo para o promoção Você quer destronar? O titio bucãe A justiça preguiçosa, a de nada faz A era do gelo, na guerra dos melhores Não só com gelo, o mar inteiro como o Thumb é redor E sabe, soluta só se for absolutamente mal Busca rita e nem sombra, de crente punk rosa Ah, eu quis de um almirante renunciar Ei, doutor, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça mudou de forma Então agora faço o que a mim certo parece O faz é o azul, pelo escuro e não vou agora E essa é somente a puta do cibernó Ah, pelo mar, piratas foram ao praga Recife o humor, recife o humor Calculada, calculada Isso é marido, isso é marido Virão agora, a minha justiça Beguiçosa Começou, luz para mim Saram ao mirar, não vai ter como fugir Rachada de clarão, minha progressão Então me fala, se tá desegando a iluminação Agora eu vejo quem então realmente são São tão fracos, por isso chamam de fia geração Pelo que estou nem preciso tá usando as minhas mãos Me passam notem de inimigo, nem tô nem mirando, serão Fica com a economia, espada iluminada Só tô seguindo regras, não se atreva quebrá-las Oh, oh, olha só quem chegou Então vamos no alto Oi, como é perigoso Você sabe que a risa é de as amicronas Você já foi ajustada em velocidade da luz O que te preocupa, é que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado, fazendo minha missão Esse significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar, é melhor torçar Pois afinal, velocidade é força Ah, pelo mar, piratas vão não pegar Esse triunfo, triunfo, tá com ele Isso é mania, sai lá proscreda A minha justiça, causa alguém cedo Almirante, racaino, mantém a conduta Sem te abafar o ar, aumenta a temperatura Se tira, mas se afunda, forma de queimadura Falhar, toca porra, ajuste e a pessoa louca Deixa eu ver se eu entendi, compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim, eu tenho pirata para errar Mago, mago, nomeia, fui eu de magma Eu me sinto, precisa chorar Saiu do rei dos pirais Mas só que eu até me semelho Nunca escutou que o mar É muito mais que eu digo, vamo Lindo se sacrificar pelo sermão Seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo temer Tirei seu filho de você Vai fazer o quê? Tô indo antes demais, não fode Quem me contraria, simplesmente morre Quem não gosta de comar, jovem, então venha pra batalha É um mundo completamente inabitável, punk rock Trabalhece o lado certo, o lado absoluto A era dos piratas, seria o fim do mundo Você sente, custa pra eles, já chega uma guerra Que é definido, todo, todo Viver pelo mar, piratas ou naufraga Eu sinto o mundo, eu vim de papar por nada Isso é marido, isso é marido Pra que eu manchou, a minha justiça É a brisa, a luta Piratas não podem fazer o que quiseres E pra que entendam isso, existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego, pensativo, quer que roubo Acho que tô do lado errado, mas não posso falar sobre Eu uma criança sofrendo, rascos e de um mundo podre Me bateu uma preguiça de agir, mas só por hoje Caso cause problemas, eu mesmo vou te caçar Sempre tranquilo onde brisa e cantam pelo mar A justiça preguiçosa, muda conforme o lugar Se afaste de Nicoróide, é não grande problema Já que pode me vencer, acho que vai se arrepender Pelo que me parece, é o tempo para o provo Seu, você quer destronar, o titipo cai A justiça preguiçosa, a de nada faz A era do gelo, na guerra dos melhores Não só com o gelo, o mar inteiro, quando também é redor Isso absoluta, só se for absolutamente mal Nunca reentendeu, sou branco, crente punk e rosá Ah, eu quis de um almirante renunciei Doutor, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo, a justiça mudou de forma Então agora faço o rock, a mim certo parece Por fazão azul, pelo escuro e não vou agora E essa ré, somente a puta, dois se pés Malar pelo mar Piratas vão na alfraga Esse triumão Esse triumão Tá curada Tá curada Isso é a maria Isso é a maria Virão agora A minha justiça Bem preguiçosa Começou, wow, luz para mim Saíram ao mirar, não vai ter como fugir Rachada de clarão É minha progressão Então me fala, se tá de cega na iluminação Agora eu vejo quem tão realmente são Tô com fracos, por isso chamou de minha geração Pelo que estou nem preciso tá usando as minhas mãos E posso não ter que eliminar, então nem me não disseram Fica ficar no mirar, espada iluminada Só tô seguindo regras, não se atrevar, quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Seu ser sapia E certeza me econômico Ser já foi justado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Isso significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas vão não pegar Esse fio morrer Tá com nada Isso é money Isso é money Sai da prosperidade A minha justiça Tchau, tchau, tchau Em sé Almirante Rakaino Mantenha a conduta Sente abafar o ar Aumenta a temperatura Se tira mais que afunda Forma de queimadura Falhar Toca porra Justiça em tempo absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Não tem pirata para errar Mago, Mago no Mi O ruio de Magma Eu me sinto precisadora Eu doei dos piratas Mas a guerra deve ser má Nunca escutou que o Magma É muito mais quente que o voo O mundo se sacrifica pelo seu irmão O seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo temer Tirei seu filho de você Vai fazer o que? Tô indo antes demais Não fode Que me contraria Simplesmente Morre Não gosta de com a jovem Então venha pra batalha O mundo completamente inabitado O punk rock Se avalece o lado certo O lado absoluto A era dos piratas Seria o fim do mundo Você sente Que está precisando Chegar uma guerra Que eu defende Todo Todo O ver pelo mar Piratas Ou naufraga Eu sinto que o mundo Eu fico Apavorada Me chamarei Me chamarei Pra que o mal soa A minha justiça É absoluta Piratas Não podem fazer o que quiser E pra que entenda Todo isso Existe a marinha O absolutismo A preguiça E a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego Pensativo Que é que roubo Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Pra uma criança Sofrendo Rasco se este mundo podre Me bate uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso, cause problemas Eu mesmo vou te caçar Cinco tranquilão de bicicleta pelo mar Se a justiça preguiçoso Muda conforme o lugar Se a faixa de micoróide Ela é um grande problema Já que pode me vencer rápido Que vai se arrepender Pelo que me parece É o tempo para eu provo de seu Quero destronar O titipo cai A justiça preguiçosa A de nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo O mar inteiro Como também a retorna Saco e soluta só se for Absolutamente man Nunca rita e nem solvã Nem crente punk e rosa Ah O que chegou ao mirante renuncia Ei, doutor Esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Ei, relaxa Te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora Faça o rock A mim certo parece O faz é o azul Pera escuro e não vou agora E essa é somente a puta do SPR Ralar pelo mar Piratas vão ao pragar Esse triumor Cargulhada Isso é maria Viram agora A minha justiça Bem preguiçosa Começou Luz para mim Estaram ao mirar Não vai ter como fugir Machada de Cláudio É minha progressão Vitão me fala Cidade cega na iluminação E agora eu vejo Que então realmente são Todos os fracos Por isso chamam de fi a geração Pelo visto não é preciso Tá usando as minhas mãos Me passam a morte Enquilmem-no E ainda não será Cargulhada Espadu iluminada Só tô seguindo regras Vão se atrevar Quebrá-las Vejo Olha só quem chegou Então vamos no alto Rui como é perigoso Em certeza Me reconhece Você já foi juzgado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado, fazendo minha missão Que o signo quer que eu possa eliminar Então pra não me encontrar, é melhor dançar Pois afinal, velocidade é força Pelo mar, piratas ou não Pegar esse filme Tá com ela Nesta mania Sai da prosperidade A minha justiça Tchau, tchau, vem o céu Caminante, pra cá e não mantém a conduta Sem te abafar o ar, aumenta a temperatura Se tira, mas se afunda, forma de queimadura Falha, toca porra, a justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi, compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim, eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome, orgulho de magma Eu me sinto precisadora Eu doei dos pirais Nessa guerra deve ser mal Nunca escutou que o mar É muito mais quente que o voo O mundo se sacrifica pelo seu irmão O seu peito atravessado pela minha morte Então o mundo temer Diga, seu filho de você Vai fazer o quê? Quando não existe mais, não fode Que nem a contraria, simplesmente morre Não gosta de comar, jovem, então venha pra batalha O mundo completamente inabitável Inabitável, punk rock Se avalece o lado certo, o lado absoluto A era dos piratas, seria o fim do mundo Você sente, Cristo precisa chegar a uma guerra Que irá defender todo, todo O ver pelo mar Piratas ou naufraga Eu sinto não Eu sinto em papo a corada 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 Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso Existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego, pensativo, quer que rouba Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Eu sou uma criança sofrendo Rasco, seja um mundo podre Me bateu uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso, cause problemas Eu mesmo vou te casar Sempre tranquilo, não de brincar, tabelo Mas a justiça preguiçosa Muda conforme o lugar Se afasta de Nicolai Ela é um grande problema A check pode me vencer Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Você quer destourar O titipo cai A justiça preguiçosa A de nada faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo Mariqueiro como o Tomber É de olhos absoluta Só se for Absolutamente mal Busca rindo e desolvando De frente, punk e rosa Ah, roux de um almirante Renunciei Tô, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça mudou de forma Então agora faço roux A mim certo parece Por fazão azul Pera escurida Eu vou agora E essa é somente a ponta Dois se perde Malar pelo mar Piratas vão ao pragar Esse triumor Esse triumor Tá curada Tá curada Isso é marido Isso é marido Virão azar A minha justiça Me impreliçosa Começou Luz para mim Saiu a mirada Não vai ter como fugir Rachada de clayon É minha profissão Então me fala Você tá cega na iluminação Agora eu vejo quem então realmente são Eu sou fraco Por isso chamando Fia geração Pelo disco Nem preciso tá usando as minhas mãos Me passam não Tem que eliminar Entrando em minhas mãos Não Fica com a economia Esplata iluminada Só tô seguindo regras Não se atreva quebrelas Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto Oi como é perigoso Você sabe que a risa É Deusa me econômico Você já foi justa Tem velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Pelo mar Piratas ou não Pega Vete Viu 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 Bale Viu 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 Viene Viu Vio Luta